O advogado, Belmiro Arruda. Primeiramente, eu quero externar aqui a minha alegria, a minha satisfação de poder estar aqui reunido com todos vocês. Aqui na cidade de Belo Horizonte, eu tomei conhecimento dessa cultura há 37 anos atrás. Quando a angústia e a minha dependência de droga estavam me corroendo. Então, bendito o dia aqui nesta cidade, em que eu tomei conhecimento da existência de uma coisa simples, um livro. Mas cujo conteúdo não tem palavras para explicar a beleza, a magnitude de tudo aquilo que contém nele. Então, eu não meço esforço, nem sacrifício, nem distância, nem tempo. Sempre que sou solicitado, vou para onde for chamado. Para falar sobre esse assunto, cultura racional do terceiro milênio, a cultura do desenvolvimento da máquina suprema do corpo. A máquina do raciocínio localizada aqui. Imagina uma linha que vem aqui entre a sobrancelha e outra que desce bem no centro do cérebro e no encontro delas, ali está, do tamanho de um carocinho de ervilha. O ser racional morando dentro desse corpo animal. E ninguém sabia disso. A ciência não sabia disso. Os filósofos não sabiam disso. Alguns desconfiavam alguma coisa. Outros nem em sonho. Essas revelações contidas dentro da cultura racional são verdadeiramente assombrosas. Porque transcende toda a expectativa da sabedoria humana. Por isso se diz cultura racional. Uma cultura pura, limpa, perfeita. Como assim é a nossa origem. Como assim é até hoje a nossa índole. Quem é que não vive à procura da perfeição? Quem é que não tem essa índole da pureza, querendo purificar tudo? Quem é que não quer tudo limpo, tudo brilhando, tudo certo? Todos querem isso. O que significa essa índole dentro de nós? Significa simplesmente que nós já fomos tudo isso. E que um dia deixamos de ser por uso e abuso de uma coisa chamada livre-arbítrio. Então o conhecimento desses dois mundos veio esclarecer a toda a humanidade do porquê assim somos. O que é um homem? Esse caniço pensante que vive aqui em cima desse chão. Que não sabe definir o que vê. Não sabe por onde anda, por onde caminha. Na imensidão desse firmamento, desse espaço imenso que é o universo. E assim principiou a cultura racional, perguntando, não foi respondendo nada não. A pergunta quem és tu que a ilusão é tanta e incapaz de definir o teu eu? Duas coisas num corpo só, o tu e o eu. E a pergunta, quem és tu que a ilusão é tanta e incapaz de definir o teu eu? Porque o tu é tudo que vocês veem de mim. É esse vulto aparente. E o eu, vocês não veem. O eu é a minha personalidade invisível. Então, todos nós temos essas duas personalidades. Uma visível e a outra invisível. E tudo isso constituiu, e para muitos ainda constitui um mistério indecifrável. A ciência procura, a filosofia também procura. As religiões batalham para aprimorar tudo isso. E não conseguem. Não conseguem, não conseguem, porque tudo isso foi feito e elaborado por uma coisa chamada pensamento. O ser racional, ele está embrionado dentro do cérebro, ali no ístimo do mesencefalo. A medida que a gente vai trabalhando esse corpo, através da leitura do livro, emana das páginas desse livro uma energia fortíssima, desconhecida da humanidade. A energia racional. Então, o pensamento, por ser feito de eletricidade, elaborado pela eletricidade, desenvolvido por eletricidade, jamais poderia atingir o mundo racional, o primeiro mundo. Por quê? Porque o pensamento foi apenas um estágio da humanidade. Um estágio de preparação e de lapidação, para que quando chegasse o tempo, a época, o período, o homem estivesse mais ou menos, mais ou menos preparado para entender, compreender e saber interpretar o porquê de animal e o porquê de racional. E hoje, através dessa cultura, que surgiu aqui nesse país, no Brasil, nós temos a revelação dos dois mundos. O primeiro mundo, que é o mundo racional, que deu causa a este segundo mundo, porque não existe efeito sem causa. A todo efeito corresponde uma causa que produziu aquilo. Então, se existe esse mundo, é porque existe um outro. Se existe um filho, é natural que exista um pai. O filho é o efeito do pai. Então, esse mundo é a mesma coisa. Existe uma árvore, existe a semente dessa árvore. As coisas não aparecem assim, miraculosamente assim, de uma hora para outra. Tudo é um processo de transformação. Então, as aberrações, os crimes hediondos, que nós estamos presenciando no dia de hoje, para falarmos de tudo isso, nós temos que conhecer as causas, por não existir efeito sem causa. Todas essas barbaridades, esses horrores que a gente tem visto nos meios de comunicação, é a fase do pensamento que acabou, terminou, porque tudo que tem princípio, tem fim. O pensamento humano teve um princípio, e logicamente teria que ter um fim. haveria de chegar um tempo que essa função do pensamento iria terminar. Mas seria o fim do homem? Não. Nada termina de vez, tudo se transforma. Com o fim do pensamento e a mudança de fase da natureza, iríamos entrar em outra fase mais evoluída, mais adiantada, que seria a fase do desenvolvimento dessa máquina suprema do corpo, a glândula pineal, que é ali que reside o raciocínio propriamente dito, e que a ciência sempre confundiu pensamento concreto com raciocínio, e não tem nada a ver uma coisa com outra. O homem era chamado de animal racional, porque a origem dele era racional, e é racional. Mas, como ele tinha o pensamento muito desenvolvido, então ele achava que raciocinava. Lê do engano. Essa função orgânica do cérebro humano ficou reservada e guardada para quando chegasse o tempo, a época, porque fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. E chegamos no tempo. No tempo, como o Fábio disse, há 75 anos que entrou a fase racional, e muitos ainda desconhecem isso, e estão sofrendo as consequências gravíssimas desse desconhecimento. O Brasil é o berço da civilização do terceiro milênio, porque foi aqui que nasceu essa cultura totalmente diferenciada da cultura do pensamento, porque a cultura do pensamento ela não se presta para fazer com que o homem se livre definitivamente dessas duas montanhas que o homem sempre teve pela frente. O sofrimento e a morte. Então, o que que acontece? Veio esse conhecimento, essa cultura para resolver esse problema, eliminar de vez o sofrimento, seja ele de que espécie for, físico, moral ou financeiro, e eliminar de vez esse monstro, esse fantasma que nós chamamos de morte, que todos fogem dele e ela sempre do lado dele. Paradoxalmente, a morte está sempre conosco. já nascemos e trazemos o germe dela, o germe da morte. Aqui nesse lugar, nós não temos o direito de viver, não. Aqui nós somos um peixe fora d'água e um peixe fora d'água está fora do seu habitat natural, não tem o direito de viver. Um urso, aquele branco lá do Polo Norte, se trazido para cá, na região dos trópicos, vai morrer, está fora do estado natural dele. Então, como resolver tudo isso? Desenvolvendo aquilo que nós temos de melhor em nós, que ficou para ser desenvolvido agora. Na nossa geração, no nosso tempo, isso não é para amanhã, nem para o futuro, não é para hoje, é para agora. Porque todos têm a máquina do raciocínio no cérebro. Eu estou aqui falando para vocês por um dever cívico de solidariedade humana. Porque quem é racional age dentro dos princípios humanos. E é somente dentro desses princípios é que nós vamos encontrar a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Todos concordando com todos. Todos unidos, reunidos, todos os povos, todas as nações unidas, acabando esses preconceitos, essas diferenças. Ficamos assim, do jeito que somos, porque ficamos deformados, degenerados daquilo que éramos. mas por quê? Vocês vão conhecer tudo no livro. Essa cultura que está estandartizada e oficializada pelo mundo, ela está falida. Não resolve nada para ninguém. Todos lutando, lançando mão de recursos aí, de dinheiro, disso, daquilo, e nada. A coisa só vai piorando. Multiplicando essas pioras cada vez mais. poluição, doenças, desentendimentos, barbaridades, horrores, estupros, roubalheira, terrorismo, guerras, mortandade. Eu vou parar por aqui, logo depois vocês poderão fazer perguntas, mas eu quero passar agora a palavra para a doutora Jô, que ela vai explicar mais coisas para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Aplausos. 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 Aplausos.